Música Deco eu to flutuando, to sonhando com meus shows Essa nota vai me levar, vou para lá em Moscou Reluzente tá meu pulso, mano eu sei que o dia sus Inimigos ficam putos, ai meu Deus que absurdo Reluz Tão brilhando, te causando muito frio Adianta falar mal, só ganho views Comédia, fiquei em choque, passa mal Pra mim mais um dia, tudo normal Mais um jovem do Nordeste Desgavando o Faro West Jogo verde, passo back Perdi o visto do Proeste Drift de Lambo Fazer grana com show Quando você não me chamou, você nunca acreditou Tira seu olho de mim, você vai querer colar no fim O trap se fundou sozinho, mas tenho o que fazer meu dia Deco eu to flutuando, to sonhando com meus shows Essa nota vai me levar, vou para lá em Moscou Reluzente tá meu pulso, mano eu sei que o dia sus Inimigos ficam putos, ai meu Deus que absurdo Me dá pra mim, você vai querer colar no fim Em que você não me chamou, você vai querer colar no fim Obrigado.